Olá meus amores, bem vindos ao canal da Teresa Ativa, cá estou eu com mais uma boa receita, meus amores. Hoje vamos fazer uma receita de pescada, pescada com molho verde, é delicioso, fiquem atentos e vamos à receita. Vamos lá então começar com a receita. Temos aqui a pescada, está cortadinha às postas médias, se vocês quiserem a pescada mais grossa, se gostarem dela mais grossa, cortem mais grossa. E eu gosto assim, porque esta receita é muito rápida e este peixe assim coze muito mais depressa. Vamos então, agora vou temperar a pescada com sal, estou a usar o flor de sal, mas podem usar o sal normal. E agora vamos então colocar um pouco de pimenta. A pimenta eu estou a usar a moída, mas vocês também podem usar a pimenta normal. Damos a volta, colocamos mais um pouquinho de sal. E mais um pouquinho de pimenta. A pimenta é a gosto, a quantidade e o sal também. Meus queridos, agora vou reservar o peixe e vamos continuar com a receita. Uma frigideira ao lume ou um tacho, o que vocês quiserem. Eu gosto mais de fazer na frigideira. Coloco o azeite para cobrir mais ou menos o fundinho. Uma cebola picada. Esperem que eu vou arredondar um pouquinho aqui assim, para ficar toda cobertinha. E dois dentes de alho, picadinhos também. E agora vamos deixar puxar um pouco a cebola e o alho. Não vamos deixar, nem esperar que fique dourado, nem deixar queimar. A cebola, é só ficar brandinha. A cebola e o alho. A cebola já está a ficar brandinha. Isto é um prato muito rápido de fazer, meus amores, e muito bom. O meu falecido pai fazia este prato, porque o meu pai era cozinheiro nos barcos de Espanha. E então fazia muito esta receita. E quando vinha para Portugal, fazia-nos esta receita. E eu comi muitas vezes esta receita, quando era solteira. E depois, como emigrei no Oeste, estive muitos anos em Andorra. E Andorra faz fronteira com a Espanha. Então, ali havia muito espanhol e os restaurantes também fazem muito esta receita. Servem muito esta receita. Por isso, isto é um prato muito bom e uma maneira diferente de comermos a pescada. Olha, está brandinha. Estão a ver? Agora vou colocar uma colher de sopa de farinha. Se precisar mais, acrescento. Mas agora só vou usar uma colher. A farinha é uma farinha normal, farinha de trigo. Vamos mexendo para cozer um pouco a farinha. Assim, temos de ter atenção para não deixar queimar. Vamos deixar mais ou menos assim, um minuto ou dois. Acho que vou colocar um pouquinho mais. Mais meia colhercinha. A colher não era cheia até cima, era rasa. Por isso, vocês veem, mais ou menos. Eu gosto de um molhinho espesso. Agora vou colocar... Meio copinho de vinho branco. Continuamos a mexer. E vamos deixar um pouquinho até evaporar o vinho. Mais ou menos até que não cheira vinho. Vamos mexendo sempre, para não estorrar. Se não agarra ao fundo da certá ou da frigideira, então temos que não deixar agarrar. A medida do vinho, meio copo, mais ou menos 150 ml de vinho. Já não cheira a vinho. Quer dizer que o vinho que já está a evaporar. Agora então, vou juntar um caldo de peixe. Eu tenho sempre o caldo de peixe pronto. E o caldinho de peixe tem mais ou menos 300 ml de caldo de peixe. Agora mexemos bem, para ficar tudo bem diluído. Então agora que já está tudo bem diluído, vou colocar um pouquinho de salsa. E vou colocar a pescada. Vamos ver se cabe todas. A quantidade da pescada é a gosto. Estão a ver porque é que eu não quis a pescada muito grossa. Esta pescada é congelada. É uma pescada boa, pescada do Chile, pescada chilena. Mas vocês podem pedir aonde compram os congelados e cortar. Posta média. É mais ou menos para fritar a medida. Não é muito grossa porque se for muito grossa depois também vai-lhe dar vai-vos demorar mais tempo aqui. Então eu quis assim. Olha, cobra mais ou menos. Estão a ver que ela está toda cobertinha. Agora vamos deixar ferver um pouquinho. Mais ou menos dois minutinhos. E depois damos a volta. Agora que já ferveu mais ou menos dois minutos vamos então dar a volta a voltinha ao peixe. Vamos com cuidadinho para não se desfazer. Assim. Esta não ficou muito bem direitinha mas eu vou colocá-la assim. Boto aqui esta. Pronto. Agora vamos deixar mais dois minutinhos do outro lado. Esta receita como veem meus amores é muito rápida de fazer e deliciosa. Vale a pena vocês provarem esta receita para quem nunca provou. esta receita é muito boa. É um prato muito bom e servido muito em Espanha. Nós chamamos pescada com molho verde e eles chamam a merluça em salsa verde. É um peixe muito bom a pescada para quem já sabe não é? E come. Também depende da qualidade da pescada. Esta pescada é chilena é muito boa. Por isso meus amores como veem é muito rápido deixámos mais dois minutos e o nosso prato está pronto. Meus amores como veem em cinco minutos a pescada cozeu porque não era muito grossa como eu já vos tinha falado e está aqui um prato vamos agora servir esta delícia. Vou desligar o fogão e vamos deixar repousar um pouquinho e vamos servir. Meus amores agora vamos servir então. Cheira tão bem tão bem e eu gosto muito de comer este prato não é? Esta receita porque me faz lembrar o meu tempo de solteira quando o meu falecido pai fazia esta receita nós chupávamos os dedos era tão bom tão bom e agora quando eu faço o meu pessoal também gosta muito vou colocar um pouquinho de salsa um pouquinho mais e agora então vamos colocar um pouquinho do molho olhem que aspecto que delícia que é esta pescada vale a pena vocês fazerem meus amores é um prato delicioso e depois é assim podemos acompanhar ou com um puré de batata uma batatinha cozida eu sempre faço batatinha cozida pronto e gostamos uma saladinha se quiserem para acompanhar também meus amores espero que gostem da minha receita de pescada em molho verde vale a pena meus amores façam que é muito bom e depois para não comermos fritos esta pescadinha é melhor agora no verão vai muito bem e de inverno claro é uma receita que se come todo o ano mas com uma saladinha uma batatinha cozida eu adoro esta receita meus amores agora voltei há muitos anos atrás há mais quase há 50 anos atrás vale a pena às vezes recordar os bons momentos meus amores deixo-vos com esta receita espero que gostem não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrevam o canal da Teresa Ativa quem ainda não subscreveu o canal subscrevam meus amores que é grátis não pagam nada por isso tá meus queridos sigam-me nas redes sociais instagram tiktok facebook e aqui claro e sigam-me a Teresa Ativa Vlogs que é o meu canal secundário meus amores tá meus amores beijinhos obrigado por estarem sempre desse lado beijinhos e já nos vemos no próximo vídeo tchau beijinhos até o próximo vídeo tchau